E aí no youtube, estamos aqui para mais uma série de O Teodário É, no caso, o Doom lendário, né? É... Que não deu pra ser da parte de todo Ai, estamos aqui nessa série novamente Estou aqui dando boa noite pra vocês Porque pra mim é boa noite, né? Tu tá gravando às 6 horas e... E tarará... Não... Não... Não sei... Mas agora é peixote Gente... E pra você já tá em 12 minutos Horas Eu vou mudar de câmera aqui pra gente jogar Gente, na hora de férias eu nem sei o que fazer No último episódio eu não consegui gravar muito Porque... Eu bato minha cabeça e ficou doendo Ai eu não tava conseguindo nem jogar Que? Tá cavando Tô tentando pegar pedra Eu não sei, eu também fiz Eu não sei como faz Eu vou dar pra nós aqui Depois eu vou dar um jeito Tá vendo? Mas estou aqui De uma forma aqui de... É toda uma ponte de madeira De uma ponte de madeira Colocamos um barulho lá em cima, tá ligado? Só que embaixo fica meio livre Eu tava pensando em fazer o que você vai usar Mas eu tava pensando em um pouco aqui Entendeu? Vou pegar isso aqui, ó Hum, tem machado aqui, ó Vou deixar ele entrar Hei, boy Acho que tinha um barulho de afogado Onde eu não sei Não tô escutando barulho Oi Oi, tocha aí Tá Será que tem carvão? Não, não tem carvão não Não tem carvão Eu tô sem item, velho Ah, tem, tu Agora eu posso, olha Pronto, toma Tem que ter um troço Você pode tirar até assim, ó Você pode tirar de novo Vem Vamos 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 Toc Vamos 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 Sim Vamos 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 A gente tá pensando, já não importa o episódio, gente, a gente ir embora pra cavernos, né, a gente tá vendo, quando for deixar o lado, a gente vai ver o portal do véu, véu, véu. A gente tem que montar essas águas, senão a gente vai só tomar dor. Ó, eu vou colocar agora o porto, vou pegar mais aqui. Eu vou dar um corte, gente, porque esse é o tempo que é muito chato você tá vendo uma pessoa colhendo madeira. Agora eu vou fazer algumas madeiras. Agora é pronto, esse é 4 baus, 4. Vai dar nem isso tudo pra colocar lá em cima. Vai dar pra contar, gente, ó. Essa casa tá muito bagunçada, ó. Pegar todas as mudas e ficar com uma pedra. Mano, só tem um planer, brother. Viu, tá aqui, ó. Tô tentando me arrependendo o meu, gente. Essa daqui ainda não comprou o ferro. Depois eu vou pegar ele. Não tem um ferro. Depois eu vou pegar ele. Tem um ferro aqui. Tem um ferro aqui. Você é bem forte, tive um ferro aqui. Tem um ferro aqui, ó. Tô tentando me arrependendo ou Galluinho, às vezes tô conectando. Um ferro aqui. vai ver a parte do mob mob monstros ainda mesmo já apareceu o piso ai já estou entrando a minha vida falhou paralisou camarada minha frente não 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 veniu para não 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 que isso é Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu estou ajudando a merda. Ops! Uuuu! Uuuu! Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Parabéns, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu estou aqui. Seis testes, quase quatro testes. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Oxi! São confinamentos. Eles pucamalm. Por isso. O br drinking essas delasичес��세요! Vamos lá? Vamos lá fundamental. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É, foi o carvão. Olha isso. A garota vai quebrar. Ah, eu vou começar a descer. A garota vai quebrar. 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 Então tem as pedras negativas Eu não sei qual o nome da pedra Porque o banco Estou chamando pedras da canaba Da gatilha E para isso a canaba Dessa diamante muito boa E aí crise pobrejore . . . . . . O que é isso? 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 então eu tenho uma palma vai, eu vou eu tenho riscada O que é isso? 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 O que é isso?